Continuam as ações da campanha Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. Hoje no calçadão de Ribeirão Preto, o grupo Sim montou tendas para diálogo, ofereceu música através da banda Alfeu Gasparini e também promoveu um grande abraço coletivo. O objetivo da campanha é conscientizar sobre a importância da prevenção contra o suicídio. É possível, o suicídio é prevenível. Em mais de 90% dos casos é prevenível, porque a pessoa não quer morrer, ela quer matar a dor. E se ela encontra um abraço, se ela encontra um olhar, se ela encontra uma mão, ela vive e recupere e resgata o sentido da vida. Então é possível, entre nesse trabalho conosco.